Eu estava fazendo uma aula com o mestre Sérgio Malibu e a aula foi maravilhosa, mas no final da aula teve a dancinha empagada. Fala pessoal, estou aqui novamente no canal do meu amigo mestre Sérgio Malibu para falar um pouquinho mais da história do Jiu Jitsu. Essa semana que passou a gente teve duas grandes perdas para o Jiu Jitsu brasileiro, que foi o falecimento de dois mestres. Um aqui em São Paulo, que é o mestre Naum Luiz Rabai e o mestre Armando Vridit, lá em Brasília. Esse vídeo aqui eu vou estar falando um pouquinho sobre a carreira e a vida do mestre Naum Luiz Rabai. Ele, para quem não conheceu, ele foi um aluno do Jorge Gracie. O Jorge Gracie, como a gente já sabe, ele foi um dos irmãos da família Gracie que mais lutou e viajou pelo país. O mestre Naum Luiz, ele teve a felicidade de participar de duas fases do Jorge Gracie. A primeira fase no Rio de Janeiro e depois ele volta a se encontrar com o Jorge Gracie aqui no estado de São Paulo. Nós vamos saber um pouquinho agora como é que foi essa trajetória do mestre Naum Luiz Rabai. Bom, o mestre Naum, ele na verdade, eu tive o prazer de estar entrevistando ele em 2009, portanto há 10 anos atrás, quando eu já fazia pesquisa sobre a vida do Jorge Gracie e eu estive na casa dele em Catanduva, aqui no interior de São Paulo. E ele contou sobre a trajetória dele, ele basicamente passou a vida inteira envolvido com lutas. Na verdade, ele é nascido no estado do Ceará, em Fortaleza, e mudou-os para o Rio. Segundo o depoimento dele, ele tinha um tio no Rio de Janeiro que levava ele no Palácio do Alumínio, que inclusive é famoso pelas lutas marmeladas que tinham na época. Inclusive, todos os lutadores que participavam desse circuito do Palácio do Alumínio eram lutas combinadas, marmeladas, enfim. E o Naum, criança, teve contato com esses espetáculos e ficou fascinado pelo mundo das lutas. E segundo ele, por volta de 1952, o mestre Naum começou a treinar a luta livre. E depois disso daí, veio um anúncio da academia do Jorge Gracie e passou a treinar com o Jorge Gracie, segundo ele, uns 4 anos. Ele fala da questão daquele programa de defesa pessoal da família Gracie. Depois desse período que ele treinou com o Jorge Gracie, o mestre Naum já era músico também, ele era compositor, principalmente da parte de samba. E ele optou por tocar a vida dele, por ganhar a vida dele através da música, que ele considerava que prometia ter maiores rendimentos ao longo da sua vida. Durante esses 4 anos que o mestre Naum teve aulas no Rio de Janeiro com o Jorge Gracie, ele teve várias passagens interessantes. Ele chegou a lutar com capoeiras na época, mas acho que a luta mais importante com certeza da vida dele foi uma luta que aconteceu nas preliminares da luta do Carson Gracie contra o Valdemar Santana. Logo depois que o Valdemar Santana venceu o Hélio Gracie, naquele famoso combate, onde o Hélio Gracie acabou sendo nocauteado depois de lutar com um aluno dele que era o Valdemar Santana, a família Gracie se sentiu na obrigação moral de fazer uma revanche. E o escolhido que era o mais natural foi o Carson Gracie e nessas preliminares foram escolhidos alguns alunos do mestre Oswaldo Fada e também o Naum, o mestre Naum, que era aluno do Jorge Gracie. Essa escolha não foi aleatória, até porque a família Fada sempre fazia essas lutas preliminares, eram os antagonistas mais comuns da Academia Gracie. Então sempre havia a luta entre a Academia Gracie, a Academia Fada e eventualmente Jorge Gracie, que na época já tinha brigado com o Carlos, com o Hélio. Quer dizer, a relação entre os irmãos nunca foi estável, quer dizer, o Jorge Gracie, apesar de irmão e lutar pela Academia Gracie no começo da carreira, ao longo da sua carreira ele foi entrando em conflito, principalmente pelas diretrizes mais rígidas do Carlos Gracie. E nessa época eles estavam brigados, o Jorge e o Carlos e o Hélio, quer dizer, era o Carlos e o Hélio de um lado e o Jorge do outro. Então foi também natural escolher um aluno do Jorge para fazer essas preliminares. O aluno foi o mestre Naum, e o representante da Academia Gracie escolhido foi o Guanair Vial, que segundo o Naum, ele treinava, o Guanair já treinava há quatro anos já na Academia Gracie, o mestre Naum treinava há mais ou menos um pouco mais de dois anos, né? E além disso o peso também chama muita atenção. O Guanair no dia da luta pesou 73,7 kg e o mestre Naum pesou 63,9 kg, né? Quer dizer, além da vantagem em tempo de treino, o Guanair era mais pesado e contava também com um número maior de sparrings na Academia Gracie para poder estar desenvolvendo o seu jiu-jitsu. Essa luta, apesar de que todo mundo esperava ser uma vitória fácil do Guanair, ela teve três rounds de cinco minutos e foi dentro das regras do jiu-jitsu. E a maior parte do tempo o Naum manteve o Guanair dentro da sua guarda, que até chegou a montar, mas não conseguiu finalizar. Quer dizer, o empate do Naum acabou gerando, acabou soando como uma verdade, quase que uma vitória moral, né? Frente à grande vantagem que o Guanair tinha em cima do Naum. E a imprensa na época comentou muito essa luta, né? Foi uma das preliminares mais comentadas, com certeza. E, assim, teve uma grande declaração depois, né? Que foi, na verdade, uma bomba. Porque o Guanair apareceu no jornal depois, O jiu-jitsu de Jorge Gracie é melhor, né? E na reportagem ele fala, né, que depois de lutar com o Naum, e tendo ele a superioridade de peso, enfim, e tempo de luta, ele achava realmente que o jiu-jitsu que o mestre Naum havia apresentado era superior. Então, a partir daquele dia, ele passaria, então, a treinar com o Jorge Gracie. Isso daí, com certeza, foi uma bomba, né? Dentro da Academia Gracie, porque eles realmente, nessa época, o Carlos e o Hélio consideravam o Jorge Gracie como um dissidente, quase que um inimigo mesmo, por não ter seguido as diretrizes aí do Carlos Gracie. Então, isso daí realmente soou muito mal, né, pra Academia Gracie e gerou aí uma grande repercussão na imprensa. No Rio de Janeiro ainda, o Jorge Gracie, ele parte pra viajar, justamente a época onde ele vai pro Nordeste, passa pro interior do Rio, enfim. E ele acaba deixando a Academia na mão do mestre Naum, que assume a Academia junto com outros alunos, e durante um tempo lá, ele se mantém treinando lá. Mas foi justamente o tempo onde ele decide ganhar a vida através da música. Nessa época aí, um dos comentários que o mestre Naum faz é que ele teve a oportunidade de conhecer o Takeo Yano, que era muito amigo do Jorge Gracie nessa época, e chegaram até a treinarem, o mestre Naum e o Takeo Yano treinaram juntos, e ele fala muito bem, né, da técnica do Takeo Yano, inclusive ele fazia, ele chegou a ver algumas lutas de vale tudo com o Takeo Yano, né, e uma passagem interessante é a vinda do Kimura pro Brasil, onde o Takeo Yano teve um papel muito importante. Ele ajudou na organização, na tradução, enfim, em acompanhar o Kimura e a delegação japonesa, quando chegou no Rio de Janeiro, e o mestre Naum inclusive falou que viu alguns treinos do Kimura com o Takeo Yano, e ele falou que mesmo o Takeo Yano sendo um ótimo lutador, o Kimura realmente era algo impressionante, e achava ele, segundo as palavras do mestre Naum, ele achava que o Kimura era ainda melhor que o Takeo Yano, era algo fora do comum, segundo ele. Pareciam palavras dele aqui na época que eu conversei com ele, que o Kimura parecia um trator. Nessa época também o mestre Naum fala que treinou, treinou boxe, treinou um pouco de capoeira, ele falou que conheceu o Arthur Emílio, treinou boxe com o Armando Regatza, enfim, o mestre Naum realmente tinha essa aptidão natural, esse gosto para as lutas, e já era uma coisa que ele estava sempre buscando novos conhecimentos. Bom, depois disso daí, o mestre Naum em 63, ele vem para Catanduva, para fazer umas, segundo ele cobrar algumas coisas, dando uma empresa que o pai dele tinha, e ao chegar aqui em Catanduva, na região central do estado de São Paulo, ele acaba sabendo que coincidentemente o Jorge Grace estava com academia na época. É uma dessas coincidências aí que tornam essas histórias incríveis possíveis. Quer dizer, mesmo depois de tanto tempo que eles tinham perdido contato, o Naum e o Jorge Grace, eles se encontraram numa cidade pequena na época, Catanduva era uma cidade relativamente pequena no interior de São Paulo, e o Jorge Grace havia voltado já do Nordeste, estava fazendo, percorrendo um caminho, primeiro pela capital de São Paulo, depois ele começou a vir em direção ao interior, e passou por diversas cidades, e uma delas foi Catanduva, e foi justamente onde eles se encontraram. Quer dizer, ele ficava em média dois anos em cada cidade, um ano e meio, um ano, enfim, e acabava partindo para buscar novos caminhos em outras cidades. O Jorge Grace acaba pedindo ao Naum que assumisse a academia dele, e apesar do Naum relutar no começo, ele acaba resolvendo assumir a academia do Jorge Grace em Catanduva. A partir disso daí, o mestre Naum passou a tocar a vida dele aqui, ele inclusive passa a trabalhar como secretário de esportes na prefeitura de Catanduva, e ele começa a fomentar o cenário do jiu-jitsu aqui no estado de São Paulo, que já era, que já contava com mestres aqui na época, com professores na região central aqui, tinha o José Borges, tinha o Kandok em Araraquara, tinha o Romeu Berto em São Carlos, enfim, já existiam aqui alguns professores iniciando um trabalho com jiu-jitsu, e o Naum veio a fortalecer isso daí, já tinha uma experiência anterior no Rio de Janeiro, enfim. Em 72, ele conseguiu organizar o primeiro campeonato no interior do estado de São Paulo, foi um campeonato muito importante, que atraiu justamente esses professores que estavam aqui, numa época que a comunicação era muito difícil, apesar da proximidade aqui da capital de São Paulo estarem relativamente próximos aqui, não era comum as academias fazerem essa troca de informações, enfim, como é feito hoje, naquela época era mais difícil, não tinha os meios de comunicação, esse campeonato ajudou para catalisar todos os praticantes aqui do interior na época, e fazer um grande evento do jiu-jitsu. O Naum passou, então, a se desenvolver como professor aqui no interior de São Paulo, e ele tem um filho dele, o Luizinho, também aos poucos foi ganhando campeonatos, enfim, foi se destacando na prática, e acabou por assumir a academia. Na época que eu estive lá em 2009, já era o filho do mestre Naum, o professor Luizinho, quem tocava academia, ele tinha uma grande vontade ainda, quando eu conversei com ele, ele estava bastante saudável, ele estava até envolvido com escolas de samba aqui da região, naquela época que eu estive falando com ele, há 10 anos atrás, e ele estava largando as escolas, e falou, olha, Fábio, eu quero inclusive voltar a dar aula, a participar mais ativamente, com o filho dele na equipe, e o mestre Naum foi de grande importância aqui para o interior de São Paulo, para disseminar a arte, ele teve várias faixas pretas formadas na região, eu acho que foi, a presença dele aqui no estado de São Paulo, foi com certeza fundamental para o jiu-jitsu se estabelecer. Infelizmente ele faleceu no último dia 27 de agosto de 2019, quer dizer, foi uma grande perda para o jiu-jitsu paulista, e eu faço aqui nesse vídeo uma homenagem para ele, a todo o trabalho que ele dedicou a vida inteira para o jiu-jitsu, e espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Quer dizer que o senhor aluno do mestre Sérgio Marigua perdeu a luta? Quem disse isso? É ruim de eu ter perdido a luta. Não perdi porra nenhuma, rapaz. Sai pra lá, rapaz. Eu sou aluno do mestre Sérgio Marigua.